Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem perguntas e respostas para o especial de 10k do Andarilho. Galera, 10 mil pessoas, 10 mil indivíduos, 10 mil brothers, irmãos ou irmãs. Cara, é uma coisa surreal, sério, eu não poderia imaginar que a gente chegaria num número tão grande. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por esse apoio e que o canal continue crescendo cada vez mais junto de vocês, galera. Muito obrigado pelo apoio e vamos para o quadro de perguntas e respostas que vocês mandaram para mim no Twitter e no Facebook. Vamos lá, galera, vamos ver o que nos espera. Flávio Barbosa mandou a seguinte pergunta, se o Kurupira, Dermon Walk, ele vai para frente ou para trás? Cara, o Kurupira, ele vai para frente, né? Frente? Ah, acho que é frente. Igor Ferreira, imaginava algum dia ter tanta gente te seguindo e como é saber que esse número vai aumentando cada dia mais? É nóis! Cara, Igor, não imaginava, cara. Na verdade, não imaginava nem que eu teria um canal. Há seis meses atrás eu criei esse canal sem pretensões. Na verdade, eu estava me divertindo, eu continuo me divertindo e eu vi que a galera está gostando. Eu estou gostando muito de ver a galera gostando, estou gostando muito de fazer vídeo, estou gostando muito de fazer live com todo mundo, estou gostando dessa troca insana. E, cara, está sendo um sonho para mim, eu estou amando isso, eu estou sério mesmo, apaixonado pelo que eu estou fazendo. E, para mim, cara, é diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, é a única coisa que eu estou fazendo de coração que eu amo, em relação a trabalho, né? Podemos dizer assim. E como é saber que esse número vai aumentando cada dia mais? Cara, eu fico muito feliz, cara, quando eu entro no YouTube e vejo as pessoas se inscrevendo, gostando dos vídeos que eu estou trazendo. E isso me deixa muito, muito feliz mesmo. Próxima pergunta. Robson Miller. Você tinha um sonho quando criança? Já teve um momento que você parou e pensou ter me tornado YouTuber? Foi a melhor escolha? Ou sigo em frente ou não? Nossa, foram três perguntas de uma vez só. Você tinha um sonho quando criança? Cara, quando eu era criança, eu tinha vontade de ser engenheiro de Lego. Sério mesmo, eu brincava muito de Lego. E jogava o jogo, mas eu brincava muito de Lego. E eu queria muito ficar brincando isso na vida inteira, sabe? Eu acho que no fundo era isso. E eu falava, então eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar com uma coisa que eu gosto. Lego. E respondendo, talvez o YouTube seja a mesma coisa, na verdade, né? Fazendo vídeo de jogo. Quem sabe, cara, eu consiga isso como um trabalho. Vai ser do caralho. Já teve um momento que você parou e pensou ter me tornado YouTuber foi a melhor escolha? Cara, na verdade, assim, a vida é feita de escolhas. Assim, eu... Na verdade, eu tô fazendo vídeo. Pode ser considerado YouTuber. Eu tô muito feliz com isso. E... Na verdade, cara, independente da escolha, independente do que eu tô fazendo, ser YouTuber ou botar vídeo no YouTube, jogar e me divertir com vocês, cara, é muito bom, sabe? E, então, assim, eu não me arrependo em um momento disso. Siga em frente ou não? Siga em frente. Sempre seguindo em frente. Obstor Stark, tu é gay ou só tem jeito mesmo? Cara, eu acho que deve ser o convívio com os gringues. Não sei. Talvez. Tá uma boa pergunta. Bom, Marlon, eu espero que meu canal continue com esse movimento de vídeos e que todo mundo esteja gostando e que tenha mais gente pro canal, mais lives e mais gameplays de jogos diversos. Não só o H111 que eu tô trazendo, o Ark, o Counter Strike que eu trago de vez em quando, o Outlast, mas de outros jogos, cara. Eu pretendo fazer séries de gameplays, não só de jogos de sobrevivência, mas como jogos no geral. E eu gostaria de opinião de vocês também nos comentários. De quais jogos? Eduardo Tomás. Já pensou em cortar a barba? Não, cara. Se eu cortar a barba, eu perco as forças. Felipe Santos. Café ou H111? Pode ser... H1 café? Badum! Meu Deus. McClouster. McClouster. Jota M. Quando você pegou os Gringuei pela primeira vez. Na verdade, a primeira vez é inesquecível. Então, foi no primeiro vídeo à noite dos Gringueis. Assistam. Foi lá que eu encontrei o primeiro Gringuei batizado como Gringuei. E a partir de então, todos os Gringueis são atraídos pelos BRs. Rue, ruei. Adoram fazer F6 em todo mundo na H111. Rodolfo Rocha. Os peixes sentem sede? Talvez eles bebem o próprio mijo. José Gustavo perguntou. Vai ter live hoje? Provavelmente a pergunta que eu mais recebo em toda a minha vida. A pergunta que eu mais recebi em toda a minha vida foi essa. Vai ter live hoje? E geralmente eu respondo sim, porque sempre tem live. Guilherme Henrique. Bilada ou Delícia? Que tal uma... Delislada? Delislada? Que delislada, cara. Irmão do Jorel. Por que o Zota Samba toca pagode e o Zeca Pagodinho toca samba? Salve, gordinho. Delícia. Peraí. Primeiro que eu não gosto de samba nem pagode, então... Não importa pra mim. E segundo, gordinho. Que porra é essa, cara? Eu sou gordinho? Tudo bem que é televisão, câmera engorda 5kg a mais. Será que é a barba, cara? É que eu gosto assim? Rafael Barbosa perguntou no Twitter. Andarilho, se você jogar um gato de ponta cabeça, ele vira rapidamente e cai em pé no chão. Se você amarrar dois gatos de costas, seria um loop infinito? Seria. Brose, arroba vulgo Rose perguntou no Twitter. O que você pretende fazer de diferente em relação aos outros youtubers? Brose, isso é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo. E realmente, ainda bem que alguém me perguntou o que eu pretendo fazer de diferente em relação aos youtubers. E eu cheguei à seguinte resposta, cara. Demorou muito pra chegar nisso. Eu tentei achar uma fórmula diferente. E o que eu pretendo fazer de diferente é fazer... Vídeo. Bincadeira, cara. Não tem diferença. Qual a diferença? Cada um é único. Cada um é exclusivo. Não tem... Você fazer um vídeo e botar, cara... Você já tá diferente de todo mundo. Nunca ninguém vai ser igual. Siga seus instintos. O K perguntou no Twitter. Qual gringuei desses que você encontrou na Galão Z1 foi mais engraçado de ter encontrado, barra, conhecido? Cara, na verdade... O gringuei, que eu não considero o gringuei, que virou amigo. Foi o Manu, que é um venezuelano. Que eu fiz no... Fazendo... Gravando um vídeo, eu acabei encontrando com ele. E, velho, a gente... Foi bem engraçado, sabe? Ele... Que foi um gringo muito louco. Acho que ele é da Dinamarca. Sei lá. O cara muito louco. Muito gringuei. E essa é a essência do gringuei. Tá nesse cara. Miserável Manu... Tweetou. Andarilho, engravida meu pai? Claro, cara. Sem problemas. Traz ele aí. Ué, por que não? Paulo Augusto. Hashtag Pergunte Andarilho. Cara, como você teve a ideia de criar um canal? Cara, eu já via muito vídeo há muitos anos atrás de gameplays. E um dia eu falei... Pô, eu quero ver como é que é isso. Quero saber como é que é isso. Pegar um vídeo, gravar, editar e botar no YouTube. Fiz isso, cara. E o Nick Andarilho é o meu Nick sempre, desde que eu jogo. E eu falei... Pô, é legal. Gostei pra caralho. Então, até hoje. Espero que vocês gostem. Espero que eu continue por muito tempo fazendo isso. Muito obrigado. Clayson Lima. Você faz alguma mandiga quando vai jogar H111 ou outro jogo? Se você faz... Já funcionou alguma vez? Não, cara. Não sei nem o que é isso. Mentira. Eu não faço nada disso, cara. Eu só faço... Eu só peço F6. Eu só jogo. É, só jogo. João Henrique Salomão. Cara, qual a tua idade? 26 anos. Vou fazer 27 anos. Ano passado eu tinha 25 anos. Ano que eu vou fazer 28 anos. E todo ano a gente envelhece. E tu fez curso de inglês ou aprendeu jogando? Cara, eu fiz curso de inglês. Eu comecei com 8 anos e me formei com 16 anos. Fiz o curso de inglês no Brasil. Que se chama Brothers. Aqui no Rio de Janeiro, no caso. Eu não sei se tem em outros lugares do... Do... Do Brasil. Mas eu recomendo que vocês façam curso de inglês, tá? E jogando, eu já aprendi muito, cara. Eu entrava em TeamSpeak de gringo. Jogava Mountain Blade. Com eles, cara. Eu entrava no internet deles. Eu ficava lá dias e dias jogando com eles. Eu acabo aprendendo. Você acaba sendo forçado a falar inglês. E é muito legal. Eu recomendo. Qual a sua maior motivação para fazer vídeos? Leonardo, arro... Hashtag TCM, hashtag... Me perguntou. Cara, na verdade, a minha maior motivação é... Fazer vídeo de uma maneira que eu me sinta feliz. E vocês se sintam felizes ao ver o vídeo. Alegre, pelo menos. Pra distrair, sabe? No dia a dia, corrido. De estudo, de trabalho, de todo mundo. Se você parar pra ver um vídeo que te agrada, cara. Isso me faz feliz. Eu vejo isso nos comentários. Isso me motiva a cada vez mais trazer vídeos para vocês. E eu me divirto muito fazendo isso, cara. Então, é uma química perfeita. Eu espero que isso funcione para sempre. Metralha Almas. Andarilho, você pretende se casar e ter filhos? Sim, cara. Eu pretendo me casar com Andarilha. E sim, pretendo ter filhos com Andarilha. Sim, mas isso mais para frente. Daqui a alguns anos. Lipinho perguntou. Qual o seu maior medo ou o seu maior sonho? Cara, o meu maior medo? Sei lá. Eu fiz um teste um dia desse aí. Que Andarilha me mostrou no Facebook. Sabe que ele está no Facebook? Eu fiz um teste. E tinha lá. Qual a figura que você viu? Eu vi uma maçã, tá ligado? Um monte de objeto e vi uma maçã. Aí eu falei. Que porra é essa? Qual o significado? Se você vê uma maçã, a maioria dos homens vê maçã. Então vocês têm medo da morte. Então eu acho que o meu maior medo seria o medo da morte. Apesar de que todo mundo nasceu para isso. Então tipo, não deveria ter medo. Mas tudo bem. Meu maior sonho, cara. Meu maior sonho. Cara, meu maior sonho. Eu atualmente estou tendo muita felicidade em trazer vídeos para o canal. E, cara, poder viver disso um dia. Fazendo uma coisa que eu amo. E tendo pessoas do meu lado que são vocês. Que eu amo também. Cara, é a coisa que eu mais desejo. Eu acho que é o maior sonho. É poder um dia virar um youtuber e conseguir viver disso. Acho que é a coisa que eu mais sonho ultimamente. E eu tenho sonhado com isso. Eu sou muito feliz com o que está acontecendo. Espero que isso continue. Eu tenho a agradecer a você. Parabéns pelos 10K. O Lipinho comentou. Obrigado, Lipinho. Qual a sua banda preferida? Heitor. Isso varia muito, cara. Quando eu era criança, eu gostava de Beatles. Quando eu fiquei adolescente para jovem. Eu gostava, gosto muito do Coldplay. Fui nos rodelos do Rock in Rio. Sou viciado nos caras. Gosto muito de Pink Floyd. Cara, eu não tenho a banda preferida, sabe? Tipo, muda tanto. Cada ano passa. Eu já ouvi o Radiohead. Eu gosto de CDC. Eu gosto de The Doors. Eu gosto de tanto estilo de música. Mais voltada para o Rock. Então, minhas bandas preferidas giram em torno de Pink Floyd. Giro em torno de Radiohead. De Coldplay. De System of a Dawn. E outras bandas por aí. Quem você se inspira para fazer vídeos? Kr33 perguntou. Cara, eu me inspiro. Eu gosto de muitos youtubers. Eu gosto de muitos youtubers. Tanto brasileiros quanto gringos. Brasileiros eu gosto de youtubers como o BRKSADU. O Funk Black Cat. Eles são caras que eu vejo que tem um conteúdo muito legal no canal de alta qualidade. Eu gosto muito deles. E tem outros também. Que se eu falar aqui, eu vou ficar falando horas e horas e horas. E no gringo, tem dois em especial que eu gosto muito. Que é o Frank on PC 1080p. Que é um gringo. Acho que é britânico. Ele é muito bom no que ele faz os vídeos. Ele tem um vídeo de muita qualidade. E tem um outro cara que eu me divirto muito. Que eu considero o meu favorito no YouTube. Que é o Beautiful. Beautiful. Cara, eu adoro esse cara. Acho o vídeo dele sensacional. Todos os vídeos dele são muito bons. Ele é muito bom no que faz. Acho que ele merece o lugar onde ele está. Ele fez 39 milhões de inscritos. Acho que ele merece tudo que ele tem. Porque ele é um cara muito bom nisso. Rodrigo Oliveira. Quais são seus jogos favoritos dos consoles atuais? Rodrigo Oliveira. Dos consoles. Eu jogo mais computador. Eu tenho um PS4 aqui no canto. O PS4, o meu favorito. É o The Last of Us. Sem sombra de dúvidas. E de computador. É o H111. O velho CS. Outro jogo. Mountain Blade. Etc. Etc. Marcos. Você tem vontade de fazer vlogs? Mostrando um pouco do seu dia a dia. Sua casa. Se você tem algum bicho de mação. Etc. Isso é um plano que eu tenho sim, Marcos. Eu acho que é uma coisa que seria legal. Sabe? Inclusive, junto com a Dandarilha. De repente, se ela me ajudar nisso. Eu acho que seria muito legal. Tipo, vlog. Eu não tenho material para isso. Não tenho câmera ainda para isso. Quer dizer, eu não tenho... Eu tenho que pensar muito bem nisso, sabe? Eu tenho que ver o que seria legal para um vlog. Se seria para o mesmo canal. Um vlog dentro do canal. Acho que seria legal, galera. O que traz... A gente se aproxima mais, né? É um plano. Douglas Crepante, no Twitter. De onde veio o nome da Arilho? Abraços. Parabéns pelos 10k. Douglas, esse nome veio de um livro que ele relata na Idade Média. Um arqueiro entre a guerra entre a França e a Inglaterra. Por volta da Idade Média. E remete às cruzadas. E remete também à trilogia das crônicas do Rei Arthur. É muito interessante. Eu li esse livro. Fiquei fascinado. Recomendo que vocês leiam. E... Tá aí meu nome. Há anos já. Vai fazer quase 10 anos. Sei lá, daqui a pouco. Que eu tenho esse nick. Próxima pergunta. Qual o seu nome de verdade? Grazi Fração perguntou. Meu nome de verdade é Rafael Stockman Rangel. Sim. Stockman é um nome complicado mesmo. De ser dito. Bateram no teclado. Dando um soco no teclado assim. E só veio duas vogais. O resto é consoante. Nome polonês é assim, cara. Andarilho. Se você fosse um animal, qual animal você gostaria de ser? Rafael Babosa perguntou. Cara, eu gosto muito de um animal que é uma águia real, sabe? A ave de rapina. Acho que eu tenho fascinação por animais que voam. Então, acho que isso seria muito interessante, sabe? Vitor Manigal. Andarilho, sou seu fã, cara. Parabéns. Minha pergunta é... Por que a barba é tão grande? Para da força! Vitor... Vitor... Arroba... Kirigaya... 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 Casute... 00... Você é virgem, fera? Fica jogando o dia todo? Não foi uma pergunta. Foi uma resposta. Foi uma... Uma afirmação, né? Uma afirmativa. Você é virgem, fera? Sou... Não fala pra ninguém. Andarilho, parabéns Pergunta do Paulo Vinicius Você já espera esse sucesso? Então, você já esperava esse sucesso todo do canal? Andarilho, você é foda Porra, obrigado, Paulo Cara, eu fico muito feliz com o número, sabe? 10 mil Tem pessoas que vão falar Pô, mas 10 mil não é nada Tem canal de 100, 200, 500, 1 milhão, 3 milhões 40 milhões quase Cara, eu assim, tipo Fico muito feliz com o número que eu tenho, sabe? Desde sempre Eu tô feliz já Cada número que aumenta Eu me sinto muito feliz Então, isso pra mim já é um sucesso, cara Ter você gostando do meu vídeo É um sucesso pra mim, cara Eu espero que mais pessoas gostem também Porque eu me sinto feliz fazendo isso Obrigado pelo... Você é foda Você também é foda, Paulo Andarilho, você espera viver do canal Igual o BRKSDU e outros youtubers? Cara, eu espero Se tudo der certo, seria legal E a pergunta é do Vini Anhaia Andarilho, eu tô tentando de fazer séries e histórias De games no canal Que mandaram as perguntas Realmente eu não consegui ler Eu não consegui ler Eu não consegui botar todas as perguntas Que me enviaram Eu tive que selecionar algumas Senão ia ficar muita pergunta Eu não conseguiria Eu não conseguiria responder num vídeo Que já tem quase mais de 20 minutos Mas eu agradeço do fundo do meu coração A todos vocês que mandaram as perguntas Ao carinho de vocês Cara, 6 meses de canal 10 mil amigos 10 mil irmãos Do Andarilho Minha família tá grande E tá crescendo E eu tô feliz com isso Eu espero que eu consiga trazer Cada vez mais vídeos de qualidade pra vocês Eu tô, como vocês sabem Fazendo um trabalho Pra poder juntar mais grana Pra trazer um computador melhor pro canal A galera que tá me ajudando E contribuindo No cofrinho do Andarilho Muito obrigado mesmo também De fundo do coração Todo mundo que dá uma palavra Manda mensagem pra mim Os comentários no YouTube A você que eu não consigo responder Cara, muito obrigado mesmo Do coração Um salve geral pra todo mundo Muita gente pede salve Mas eu não consigo responder Cara É um sonho Tá sendo um sonho E eu espero que eu consiga Com certeza Trazer coisas melhores pro canal E junto de vocês E eu torço pra que a gente cresça junto Galera O vídeo tá ficando por aqui Tá ficando um pouco grande Eu espero que vocês tenham Conhecido um pouco mais Sobre o Andarilho O cara que anda pelo estrelho Espero que vocês tenham gostado E galera Vamos ver se a gente arrumou Mais um especial De repente pra 20k Quem sabe No final do ano A gente consegue 20k Vai depender da galera Vamos correr por isso Será que a gente consegue? Vamos ver Vamos ver Galera Muito obrigado pela participação de todos Vocês são fodder Vocês são ímpar Eu amo vocês Não deixe de deixar seu like Nesse vídeo Se você gostou Meu amigo E você que não tá inscrito Se inscreva no canal Pra continuar acompanhando A série de todos os vídeos Que vem por aí Muito obrigado E um forte abraço E um forte abraço Vamos lá.